Paz, meu amor, esse vídeo aqui não é pra todo mundo, é pra alguém especial, é pra alguém específico que fez uma oração pedindo a Deus reforço e Deus manda eu te dizer você pediu reforço em suas orações, você tem me pedido providência, reforço a palavra é providência, reforço e eu estou trazendo hoje, enviando hoje a providência pra tua casa, a providência pra tua vida e reforço pra você sossegue, descansa seu coração e confie, porque eu estou contigo ouvi tuas orações, ouvi tuas súplicas, colhi tuas lágrimas e eu estou trazendo para você reforço Deus manda eu te dizer, tem providência e tem reforço chegando aí neste recinto chegando aí neste lugar, você tem orado, você tem clamado e Deus me trouxe aqui como confirmação que ele ouviu suas orações você não está sozinho, você não está sozinha, tem reforço de Deus e providência chegando pra você, ou melhor, tem providência de Deus e reforço do céu chegando pra tua casa, chegando pra tua vida se você crê nesta palavra, se você crê que Deus falou com você se você sente Deus aqui bradando na terra a seu favor o que você vai fazer, você vai deixar o teu like e o teu pedido de oração aqui embaixo mas além do teu pedido de oração, eu quero que você digite ao mesmo tempo que você estiver digitando eu quero que você também fale eu tomo posse do meu milagre eu tomo posse da providência de Deus pra minha vida tem reforço chegando pra mim, sabe por quê? porque quando tu digita e quando tu fala aí do outro lado você faz essa palavra se cumprir na tua vida você dá legalidade no reino espiritual pra tudo acontecer na tua vida tome posse aí, digite e fale em voz alta pro inferno e quem quer que esteja do teu lado ouvir é por isso que Ezequiel 37 vai dizer que ele profetiza e naquele vale tudo se faz novo porque quando nós bradamos, quando nós falamos quando nós profetizamos, o sobrenatural acontece sabe por quê, meu amor? porque a palavra tem poder então para de falar coisas ruins a seu respeito a respeito dos seus filhos, da tua casa, da tua vida de todas as áreas que te cercam da tua vida começa a falar coisas boas ainda que tudo esteja ruim diga que está tudo bem porque assim você atrai oh, aleluia, você atrai você atrai energia positiva energia, oh, aleluia boa pra sua vida então profetiza coisas boas independente do cenário que tu estejas Deus te abençoe, meu amor